Fala galera do Segredos do MTB, estou aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você três coisas super importantes para você pensar antes de abandonar uma prova de MTB. Nesse fim de semana eu fui testado ao meu limite e nunca tinha acontecido comigo que eu passava mal literalmente, vomitar durante uma prova de bike. Enfim, fiz tudo aquilo que a gente explicou lá atrás no vídeo, mas o fato é que não resolveu. E como eu passei pela iminência de desistir, de abandonar uma prova, eu refleti muito e queria compartilhar com você esse conteúdo. E antes de qualquer coisa, compartilhe aqui, se inscreve, marca aqui nos comentários as pessoas que você acredita que já passaram por situação de extremo desafio. O que aconteceu? Eu passei mal na prova lá no Sertão Diamante, prova duríssima, enfim. O que aconteceu é que eu tive cãibras, vomitei, desidratei, passei mal. E o que aconteceu depois disso? Eu montava na bicicleta e tinha cãibras. Pedalava tinha cãibras, pedalava tinha cãibras. E fiquei dez minutos fazendo uma caminhada ecológica, empurrando a bicicleta até em planos, porque lá o plano e até a descida, a areia movediça, não deixa a bike rolar. Foi um aprendizado extra. E nesses momentos eu pensei em três coisas. A primeira coisa que eu acho que você deve considerar é a seguinte. O que eu vim fazer aqui? E quando você faz essa pergunta, você de fato se relembra que você só está ali porque você escolheu. Porque você decidiu estar ali presente naquele momento. e muitas das vezes vem aquela vozinha sabotando a nossa cabeça. Nossa, eu vou desistir. Nossa, isso não é para mim. Isso está muito difícil. E se você se cadastrou lá no segredosomontambike.com.br talvez você já tenha até recebido o e-mail de um texto que fala sobre isso. Então, quando você se perguntar isso, decida-se. Posicione como um líder, o autor da sua própria vida e assuma. Você escolheu estar ali naquele lugar. Então, aquela experiência é sua. É o seu presente. Muitas vezes o presente não vem lá com aquele gostinho que a gente desejava. A segunda coisa que você precisa considerar e se perguntar é por quanto tempo eu vou ficar assim? No momento que eu passei mal, e é claro que eu sou médico, enfim. Mas no momento que eu passei mal, o que acontece? Que no momento de desequilíbrio, né? De você ter uma cãibra, que você está no limite da sua fadiga, que você está de alguma forma no extremo do seu desequilíbrio, vamos dizer assim. O que pode te consolar é o seguinte. Certamente, a natureza vai equilibrar o seu corpo. Então, naquele momento que eu passei pela dificuldade, do quilômetro 69 até 80, eu estava convicto. Em algum momento, o corpo reagiria. E aí, é claro, a gente volta lá nos vídeos de trás, você hidrata, você alimenta um pouco de acordo com o que o seu organismo aceita aquilo ali, mas pelo menos você começa a se restabelecer. E depois disso, você é só dar um tempo para o seu corpo que ele geralmente vai voltar a funcionar da forma que devia. E a terceira coisa que você precisa considerar antes de abandonar qualquer prova é a seguinte. Desistir é para sempre. A dor é temporária. Então, é muito importante que você renove o seu propósito, renove o seu objetivo naquela prova e cuidado nesse momento de vou desistir, vou continuar. Eu vi muita gente ali na iminência passando por esse mesmo dilema e o que acontece é o seguinte. Realmente, será que desistir é o melhor caminho? Geralmente, não é. Tá certo? Então, para e pensa um pouquinho se não são aquelas vozinhas que no momento do máximo estresse, do máximo desespero, elas ficam ali buzinando e só te atrapalham e só te levam para a pior decisão da sua vida. Tá certo? Então é isso. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você. Se você já desistiu de alguma prova, coloca aqui embaixo eu desisti. Se você nunca desistiu, coloca aqui embaixo eu não desisto nunca. E dessa forma a gente vai compartilhando a nossa mensagem. O Segredos do Mountain Bike tem a missão de transformar o mountain bike no esporte mais praticado do Brasil. Posso contar contigo? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!